Música Atendendo o convite do vereador Vespa, o padre François Costa veio à Câmara Municipal de Anápolis na terça-feira, dia 23 de fevereiro, para falar sobre a campanha da Fraternidade 2016. Com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, o religioso alertou os vereadores para as questões ambientais. Vespa comentou sobre sua iniciativa. Muito propício porque é um tema que vem de encontro, mexer com a mentalidade de todos nós, de cada morador do nosso Brasil, porque Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Então a campanha da Fraternidade, como foi muito bem explicada pelo padre François, ela é feita de uma forma ecumênica, não só pela igreja católica, mas por todas as religiões, por todos os cristãos. Então essa explicação, no caso, essa, vamos dizer, palestra do padre François, vem esclarecer para nós qual o sentido, o porquê que foi esse tema. E, então assim, serve para cada um de nós refletir e pensar, porque geralmente as outras campanhas da Fraternidade é um tema isolado, no caso, querendo resgatar algum setor da sociedade. E nós sabemos que o tema desse ano, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, então está falando diretamente para cada um de nós da sociedade brasileira. Então é um tema muito importante, venho aí de encontro com o momento que nós estamos vivendo aí a respeito do mosquito Aedes aips, justamente essa proliferação é por causa de, de uma certa forma, nós moradores, nós cidadãos, não fazer a nossa parte. Muitas das vezes jogamos lixo em local rendevido, a questão aí da parte sanitária do nosso país, que ainda é muito precária. Então tudo isso vem de encontro com essa campanha da Fraternidade. O padre explicou o motivo de a Igreja Católica no Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ter escolhido trabalhar o tema. O tema desse ano é Nossa Casa Comum, Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Até queria mostrar o cartaz que foi elaborado pela Conferência Episcopal Nacional Episcopal dos Bispos do Brasil e tem uma finalidade ecumênica mesmo. A Igreja chama outras igrejas e comunidades eclesiais para que neste ano nós possamos refletir sobre o cuidado do nosso planeta, dessa nossa casa comum e, como tema mais específico ainda, pensar um pouco sobre a questão do saneamento básico. O religioso acredita que o tema é propício para o ano eleitoral. Nós temos, desde o final do século XIX, com o Papa Leão XIII, nós temos uma doutrina social, que nós chamamos de doutrina social da Igreja. Essa doutrina social da Igreja, ela visa iluminar com o Evangelho essas realidades humanas e também políticas. O documento que deu todo um, que norteou essa doutrina social da Igreja, se chama Sobre as Coisas Novas, ou em latim, como é clássico na Igreja Católica, Rerum Novarum. Esse documento foi muito importante, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, também escreveu outro muito importante chamado A Preocupação pelas Coisas Sociais, Solititudo Rei Socialis, como dizemos também, como nome técnico. Quer dizer, essa voz do magistério, do Papa e dos bispos, acabam forjando isso que nós chamamos de doutrina social da Igreja, cujo ponto principal será o cuidado pelo bem comum. Esses temas, política, bem comum, sociedade, como eu disse, não são temas que o Evangelho trata diretamente, mas o Evangelho projeta uma luz sobre todos eles. Então, agora, esse ano é um período eleitoral, sem dúvida alguma, a Igreja Católica vai ter algum trabalho para promover a consciência política também. Nós já temos pensado para, provavelmente, no mês de maio, por aí, fazermos um curso de doutrina social da Igreja que vamos abrir especialmente aos candidatos a vereador, para entender um pouco de solidariedade, subsidiariedade, bem comum, políticas públicas, inclusive, como fazer um marketing dentro da justiça, da sua própria campanha eleitoral. Ou seja, é importante estar atento às questões de justiça no desenvolvimento dessas realidades humanas. Então, a Igreja Católica oferece, não pelo fato de ser católico, nem pelo fato de ser cristão, mas pelo fato de que são temas humanos e nós fazemos parte dessa sociedade. Os católicos, os cristãos, nós, os cristãos, fazemos parte dessa sociedade. Somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos da terra. Como cidadãos do céu, nós falamos das coisas de Deus. Como cidadãos da terra, nós projetamos uma luz sobre as coisas terrenas também, sobre esse tema tão comum como saneamento base, como um tema tão habitual como política, né, nesse ano político também. Todos os anos, um representante da Igreja Católica em Anápolis vem à Câmara falar sobre a campanha da fraternidade. Nós aqui, a Casa Legislativa, é representante do povo, então nós temos que dar essa abertura para as nossas lideranças, para aqueles que, vamos dizer, é profissional do assunto, para vir esclarecer para nós e para toda a população. Nós sabemos que aqui tem essa democracia, a Casa é aberta pela imprensa, é transmitida ao vivo, então, além desse esclarecimento para nós, que somos legisladores, mas também tem a oportunidade de passar esse esclarecimento para toda a população, Ana Paulina. Office 5. O padre elogiou a receptividade do Legislativo. Eu, graças a Deus, sempre encontro aqui na Câmara dos Vereadores uma excelente acolhida, e não tenho do que reclamar. Acho que os nossos vereadores aqui são muito abertos ao diálogo, também nós experimentamos isso há pouco tempo, quando também, em nome da Igreja, eu vim para falar sobre aquelas questões em torno aos debates, em torno ao gênero, que foi um tema, é um tema muito comum atualmente, muito debatido na nossa sociedade atual. Vim também, encontramos um apoio muito bom dos nossos vereadores. Agora, em torno à campanha da fraternidade, nós cremos, nós, Igreja Católica, nós, os cristãos, temos a consciência de que é importante esse diálogo. Nós não estamos, nós não queremos, os cristãos não querem ser uma espécie de gueto isolado. É que nós somos dessa sociedade, nos preocupa o bem dessa sociedade, nos preocupa o bem dos demais. Bastaria dizer quantas obras sociais a Igreja Católica tem, creches, orfanatos, hospitais. É um trabalho a favor dos demais, é uma preocupação pelos demais, porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, escuta também que tem que amar o próximo como a si mesmo. É uma alegria poder vir aqui à Câmara e poder dar aquela palavra que possa ser um despertar para as consciências também dos nossos vereadores e para a sociedade também.